Querida irmã, querido irmão, nós hoje, nesta sexta-feira da sétima semana da Páscoa, meditamos a passagem do Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, e nos deparamos com o momento decisivo em que Jesus interroga o apóstolo São Pedro, Tu me amas? Por três vezes, assim o faz Jesus. E Pedro manifesta ao Senhor ressuscitado o seu amor e a sua fidelidade. Mas nós bem sabemos, manifestar o amor a Cristo ou corresponder ao amor de Cristo, requer entrega de vida. Não é uma palavra pronunciada da boca para fora. O amor é comprometimento total. Por isso, após São Pedro dizer por três vezes, Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. E após receber por três vezes de Jesus o mandato, cuida das minhas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo anuncia a Pedro a sua paixão, a sua morte, o seu martírio. Amor, de fato, supõe ir até o fim por causa de Cristo, comprometendo a vida por inteiro. Nós estamos nos aproximando já da grande solenidade de Pentecostes, O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, derramado sobre os nossos corações, nos traz a lucidez a respeito do Senhor Jesus. Tudo o que Ele fez e falou, permanece vivo em nossa memória e em nosso coração, para que sejamos capazes de imitá-lo e de dar testemunho vivo dEle no meio do mundo. O Espírito Santo inflama em nós aquilo que é o cerne de tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, justamente o amor. É o amor de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Assim como Pedro recebeu de Jesus ressuscitado a missão do primado sobre toda a igreja, um primado que requer a medida da fé e requer a medida do amor em Cristo, Pedro se torna referência desta medida de fé e desta medida de amor. Ele é o primeiro do grupo dos apóstolos, por isso primado que ele exerce, confiado a ele por Jesus. Assim como ele recebeu esta missão em função de Cristo cabeça do corpo, em função de todos os membros que formam o corpo da igreja, assim também cada um de nós recebe, por força do Espírito Santo, uma missão, uma tarefa específica, uma vocação no seio da mesma igreja. Então, irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor Jesus que nos faça profundamente abertos à ação do Espírito Santo, nos faça capazes de amar a Cristo numa intensidade tal, que possamos dar a nossa vida por Ele inteiramente e que possamos testemunhá-lo no meio do mundo até o fim. Mais do que nunca, a igreja precisa de pessoas comprometidas, dos pés à cabeça, como nós dizemos, com a causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com o anúncio do Reino de Deus. Uma das coisas mais desafiadoras que eu entendo hoje na igreja é reunir as pessoas, cuidar das pessoas, gerar unidade, gerar a comunhão de amor, sustentar na dinâmica da força do Espírito a vida da comunidade igreja, da comunidade de fé, superar o individualismo, superar a divisão, os conflitos. Estes são desafios grandes do nosso tempo. Peçamos ao Senhor que faça de todos nós lideranças para o serviço, para o amor verdadeiro, para o testemunho de Cristo até o fim. E não deixemos de rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ele, sucessor do apóstolo São Pedro, deve manifestar ao mundo, como de fato o faz, com dedicação e humildade, o amor. E deve ser o ponto de unidade, como de fato o é, entre todos os cristãos, os católicos no mundo inteiro. Que Deus dê vida, vida longa, dê a ele, ao Papa Francisco, fidelidade e amor até o fim. Que ele seja sempre, a cada dia, sustentado com o carinho das nossas orações. Deus nos abençoe e nos faça perseverar no amor de Cristo Jesus.